A região de Bahramut é atualmente palco de alguns dos mais intensos combates no leste da Ucrânia. Através de operações de evacuação organizadas por ONGs e voluntários, grupos de idosos, mulheres e crianças estão a ser deslocados para áreas mais seguras do país. É assustador. Só os mortos é que não têm medo. Todos queremos viver e ninguém precisa de um trabalhador morto num serviço de evacuação. Enquanto estamos vivos, podemos ajudar. Os últimos quatro dias foram insuportáveis. Voavam projéteis de um lado para o outro. O apartamento dos nossos filhos ficou destruído. É muito duro, emocionalmente. A maior parte dos deslocados saem em comboio em direção a Kiev, na esperança de deixar para trás a brutalidade dos combates e bombardeamentos constantes. É muito duro, emocionalmente. É muito duro, emocionalmente. É muito duro, emocionalmente. É muito duro, emocionalmente.